Esse tênis aqui tem que fazer esse basquete Não vi palhaço Eu já estava falando Eu já fiquei da idinha Esqueci o tênis de basquete Gente, Ju O pai está dormindo com ele aberto O pai está acordado, pensa Ju Você está fumando? Ah, ele fala os risquete Calma, você é compara Não, eu vou começar de novo